Como faz falta o abraço amigo e a palavra de um irmão Só percebemos quando estamos sozinhos numa cela E as horas passam provando que a nossa vida é feita de escolhas Nos afogamos nesse mar de ambições Meu objetivo era sorrir, mas infelizmente também fiz alguém chorar Pra garantir os meus 15 minutos de poder Eu virei as costas pra vocês e não percebi a vida que deixei pra trás Vou compensar todo o sofrimento que causei quando voltar Farei o possível pra colocar de vez as coisas no lugar E te prometo que não vou decepcionar Quando sair, garanto não ser mais insensato e imaturo Eu te juro que a minha volta vai te trazer muito orgulho Desde quando assim, Deus escreveu que eu seria seu Legitimou suas orações e te atendeu Me tirou de outros braços e me deu pra você Reconhecendo quem fez por merecer O céu se iluminou com seu sorriso quando cheguei Com lágrimas nos olhos me dizia que eu seria seu rei Seu príncipe, quem sabe seu herdeiro na fé Aquele que por amor é submisso a uma mulher Obediente aos mandamentos do Pai E mais, leis celestiais, alicerce que não cai Nem se apaga na estrada da vida mal vivida Um labirinto infinito sem saída Quantas noites sem dormir e eu pensando em você Pedindo a Deus pra não deixar o seu amor por mim morrer Quero voltar e encontrar o mesmo sentimento Ter a chance de pedir perdão pelo sofrimento O que te fiz passar, as vezes que te fiz chorar Pela minha inconsequência e por não pensar em você Só em mim e meus motivos Coisas fúteis demais, desleais Sem sentido seguir meus planos e sonhos Foi a escolha que fiz Saí de casa sem saber que seria infeliz Se eu soubesse, não teria sido assim Consequências da vida, ore por mim Eu virei as costas pra vocês E não percebi a vida que deixei pra trás Vou compensar todo o sofrimento que causei Quando voltar Farei o possível pra colocar de vez As coisas no lugar E te prometo que não vou decepcionar Quando sair, garanto não ser mais insensato e imaturo Eu te juro que a minha volta vai te trazer muito orgulho Depois de anos passados reencontrei você O desgosto em seu rosto me fez envelhecer também Muito além do que se possa imaginar Virador de quem amamos é capaz de matar Eu sei bem como é Se perde a fé, as reações Gelo sangue, a alma chora em meio as lamentações No coração, tribulação Um aperto constante, difícil é Uma pedra qualquer, ser um diamante Se deparou com um homem frio, indiferente, gelado Um homem aparentemente derrotado Aniquilado, cansado, de espírito pesado Um ser humano, visivelmente amargurado Enquanto conversávamos as mágoas passavam Eu querendo que você ficasse mais As horas voavam como um piscar de olhos rapidamente Batendo asas como um beija-flor incansavelmente Um beijo, um abraço carinhoso e você se foi Na despedida eu chorei, mas você se foi Porém deixando em meu peito uma mudança E através do seu amor muita esperança Daquele dia em diante resolvi mudar Percebi que valeria a pena te mostrar Que suas palavras só me fizeram crescer Mãe, muito obrigado, eu amo você Meu objetivo era sorrir Mas infelizmente também fiz alguém chorar Pra garantir os meus 15 minutos de poder Eu virei as costas pra vocês E não percebi a vida que deixei pra trás Vou compensar todo o sofrimento que causei Quando voltar Parei o possível pra colocar de vez as coisas no lugar E te prometo que não vou decepcionar Quando sair Garanto não ser mais insensato e imaturo Eu te juro Que a minha volta Vai te trazer muito orgulho